A coleção de batons propõe uma reflexão sobre a natureza da busca humana pelo ideal. Nesta obra participativa, o público é convidado a trazer batons cor-de-rosa com o objetivo de encontrar o batom perfeito. Cada nova contribuição reforça a ideia de que essa perfeição, esse ideal imaginado, nunca é plenamente alcançado. Quando nos aproximamos do que achamos ser o ideal, percebemos que o sentido desse objetivo esvai-se, ou que ele nunca teve o valor que projetamos nele. Assim, o trabalho explora a tensão entre o desejo e realidade, entre o que idealizamos e a frustração ou vazio que sentimos ao nos depararmos com o real. A coleção se torna, então, um espelho da busca incensante pela perfeição, que muitas vezes acaba se revelando uma ilusão sem sentido. No coração da instalação reside uma crítica às expectativas culturais e pessoais que moldam e muitas vezes distorcem nossa percepção do que é verdadeiramente valioso. À medida que a coleção cresce, a obra se torna um testemunho visual da futilidade dessa busca. Obrigado. 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 Obrigado.